A gente está aqui com a Stéphus de Freitas e o pai dela, chamado Cionstec. Eles vieram nada mais do que do Ceará de moto até aqui. A Stéphus está na final de três categorias na Stéphus. Nós estamos no Rio e Junior. Como foi que saímos com essa festa aí? Está nas três, à vontade. Primeiramente, eu ia agradecer a Deus. Eu vim com a motivação a mais, porque não é nada fácil. Eu tenho o Rio como um povo de participar mais e quero levar o primeiro lugar de todas as categorias parciais. E a Stéphus, das três categorias, qual que você tem mais de esperança que você acha que vai conseguir? Miriam e eu quero ganhar Miriam e eu. Se Deus quiser ir pra ver, se Deus mandar ajuda, eu aceito. Qual que é a gente que acha que é mais difícil? Não, não acho que é mais difícil. É porque eu vou correr três, quatro categorias juntas e vai ser 60 minutos e vou ficar cansada. Eu quero ganhar pelo menos duas. O que eu estou aqui é pra ganhar e eu vou dar o meu máximo, todas as baterias. E aí, seu ordenou, como é que é a emoção das filhas no mar? É bom demais, né? É campeão de duas já, tá na última aí, tá em segundas aí. É bom demais, né? A emoção é grande demais. Fica com o coração a mil, né? E com o coração. Boa sorte. Boa sorte. E aí, como é que você está se sentindo de ter ganhado as duas? Ah, estou me sentindo muito bem. Eu vim procurar pelos meus objetivos e consegui ganhar Miriam e Jan boninho. Eu queria ganhar Open também, mas, Deus me diz assim, bola pra frente e ir pra próxima etapa quem está ganhando. Eu agradeço muito a eles e quero dedicar essa expositoria para minha mãe, que ela vem sempre orando por mim e que a galera do Ceará me espere lá que eu vou com dois dias comigo.